Tirou a rua Tirou a rua, entrou no ar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher Meu amor te dava até um doce Sem culpa ela é demais Também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu amor que traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde Tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus me deu motivo Pois eu pago tanto bico Ela me ignora Na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui Eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje Talvez nunca veja mais O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor Nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor Nunca me entendem Então, deixe viver Deixe ficar Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está O dia passará se estender As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passará se estender As pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no ar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Meu mal te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde Tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe estar como está Galera, show! E o princípio dela O rosto lindo e um sorriso encantador E o jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeçom O rosto lindo e um sorriso encantador E o jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeçom Desde o nosso TV o que eles falam Sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam Sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam Sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam Sobre o jovem não é sério Não é sério Sempre quis falar Nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil Eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou Não cansado de tentar de novo Passa a bola, joga o jogo Eu vejo Eu vejo na TV o que eles falam Sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam Sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam Sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam Sobre o jovem não é sério Não é sério Polícia disse que eu já causei muito distúrbio Eu pode ter que saber por que eu me drogo, o que é que eu uso Eu também sentia doce, tudo eu fiz a rima Agora tô com conta, pode crer que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador, também sou da banca Afeta a onda forte que fica tudo a papar Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Sei o que eu falava, nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde for Não cansado de tentar de novo Passa bola, joga o jogo Vejo, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério A polícia diz que eu já causei muito distúrbio Eu pode ter que saber por que eu me drogo O que é que eu uso Eu também sentia doce Tudo que eu fiz a rima Agora tô por conta Pode ver que eu tô no clima Evolução na sua mente Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua vida Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua mente Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua mente Você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu tô no clima Chegando por aqui, o negro ali, família RZO Mas os malucos só O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Senão não muda A juventude tem que estar assim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Só faz destruir a esperança Não teve o que eles falam sobre o jovem Não é sério, não é sério, não é sério Deixa ele viver É o que liga Que bom viver como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta resposta Mas a vida cobra sério Realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Eu espero te reencontrar Eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo Eu quero e não desisto Quero e não desisto Caro pai, como é bom o tempo que se orgulhar A vida pode passar Não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé eu volto até sonhar Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim A paz de Deus que nunca acaba O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim É a paz de Deus que nunca acaba Mas as vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você Pra onde você for Eu descobri que é a sua cor da parede da casa de Deus Não há mais ninguém como você Minha mente nem sempre tão lúcida Fete e me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira Mas melhora na segunda e o paraíso na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira Se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais Tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida Fete e me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira Mas melhora na segunda e o paraíso na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta na primeira Se apaixona na segunda e perde a linha na terceira Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais Tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida Fete e me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar Mas ela vai voltar Fazer da vida o que melhor possa ser Traçar um mundo novo em direção ao sol Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol Só pra fazer nascer a lua Minha mente nem sempre tão lúcida Fete e me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes Virarem melodia, vou vivendo dia a dia Na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria, aprendendo todo dia Me espelho em você, corro junto com você Vivo junto com você, faço tudo por você Seguindo em frente com fé e atenção Continuo na missão, continuo por você e por mim Porque quando a casa cai não dá pra fraquejar Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho o santo forte, é incrível minha sorte Agradeço todo o tempo ter encontrado você O tempo é rei E a vida é uma lição e um dia a gente cresce Conhece nossa essência e ganha experiência E aprende o que é raiz, então cria consciência Tem gente que reclama da vida, o tempo todo mais além da vida É quem dita o fim do jogo, eu vi de perto que neguinho é capaz por dinheiro Eu conheci o próprio lobo na pele de um cordeiro Infelizmente a gente tem que tá ligado o tempo inteiro Ligado nos pilantres e também nos bagunceiros E a gente se pergunta por que a vida é assim É difícil pra você e é difícil pra mim Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia Vou vivendo dia a dia na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria, aprendendo todo dia Me espelho em você, corro junto com você Vivo junto com você, faço tudo por você Vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho um santo forte, é incrível minha sorte Agradeço todo o tempo ter encontrado você Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo Aí, não há moral Já lembrar Vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida Viver pra ser melhor também é um jeito de levar Viver pra ser melhor também é um jeito de levar